É meu parceiro, então tu tá à procura de uma acessibilidade perfeita pra dar capa com todas as armas e que esteja funcionando em qualquer celular meu parceiro? Relaxa mano, porque nesse vídeo eu tô te passando uma acessibilidade que tá invejada meu parceiro, dando capa com todas as armas, tá funcionando em todos os celulares E cara, vou tá te passando também as configurações da acessibilidade que tá perfeita cara, presta muita atenção no vídeo Assiste completo Tropinha que vai tá te ajudando bastante porque eu vou tá passando as configurações Vou tá explicando aqui como você vai tá subindo capa com acessibilidade e o melhor, vou tá passando a acessibilidade pra vocês Rapaziada, a acessibilidade tá só nesse pique mano, todas as armas é 12, arma de trilhões, qualquer arma você vai tá conseguindo amassar na ranqueada, no X1, no CS E meu parceiro, só alegria, beleza? Rapaziada, também não se esquece mano, de tá deixando aquele like aí, bora botar uma meta de 500 likes, 24 horas Se bater rapaziada, vou tá trazendo aquela acessibilidade, meu parceiro que a sense tá muito boa pra dar capa também Mas rapaziada, não se esquece também de tá se inscrevendo no canal mano, e ativando as notificações Vocês ativando as notificações, todo dia que eu postar um vídeo novo aqui no canal, vocês vão ser notificados, beleza? E tropa mano, na velocidade do ponteiro aí, ou velocidade do cursor, vocês vão tá usando aí na metade Que vai ficar perfeito com a sense que eu vou tá passando aqui para vocês E com as configurações, beleza? Então coloca aí a velocidade do cursor, velocidade do ponteiro na metade Esse cara de animação, tropa, pra mim aqui tá desativado, eu tô usando ele padrão mesmo no celular Desativada, e mano, o tamanho do botão de atirar que muita gente tem dúvida de qual tamanho utilizar Rapaziada, isso vai de acordo com o dedo de vocês mano, o costume de vocês, beleza? Mas eu vou tá passando aqui o tamanho do botão que eu tô usando com a sensibilidade que tá dando certo também Não tá passando da cabeça, não tá grudando o peito, tá dando só capa, como vocês tão vendo rapaziada Eu tô usando aí o tamanho 45, agora eu vou tá passando aqui mano É uma função que você deve fazer com o seu botão de atirar, não é uma função na verdade Uma alteraçãozinha que vocês vão tá fazendo que vai dar muito certo rapaziada Vocês tão vendo mano, que meu botão de atirar ele não fica nem no meio, nem muito acima, nem muito abaixo rapaziada Ele fica ali quase no finalzinho da tela ali rapaziada, muito abaixo mesmo mano Pra acostumar foi um pouquinho de trabalho, mas eu acostumei rapaziada Então isso só vai questão de treino, beleza? Então coloca nessa posição aí mano, o tamanho 45 E põe nessa posição que vocês tão vendo mesmo mano Um pouco final ali da tela, que vocês vão ver que vai dar muito certo mano Principalmente se o teu celular não é um celular que tem uma tela muito grande mano Isso vai tá ajudando muito, porque você vai ter todo esse espaço De baixo até em cima pra tá puxando o capa Aí seu celular mano, pequeno Se você colocando assim o botão de atirar na metade aí no meio da tela Eu creio que vai ter tanto espaço assim pra tu tá puxando o capa insano, beleza? Agora rapaziada, já na sensibilidade mano, vocês vão tá usando aí na Red Dot 84% A Red Dot para quem não sabe é a mira branca E na sensibilidade da Red Dot vocês vão tá usando aí 84%, beleza? Agora a mira 2X rapaziada, vocês vão tá usando aí no máximo 100% A mira 2X como todo mundo sabe mano, a gente precisa ter uma sensibilidade meio que mais leve ali Pra tá conseguindo acertar a capa com a 2X aberta E a gente vai tá usando aí na mira 2X 100% Já a 4X mano, vocês vão tá usando aí 91% Porque na 4X já é uma mira ali meio que pega uma distância mais longa E se a gente colocar uma sensibilidade muito leve e não conseguir acertar Carpa algum nem peitão rapaziada Vai acabar aqui passar tudo da cabeça do cara aí do peito mano Vai passar tudo aí que não vai acertar capa algum E nem peitão aí na 4X Então vocês vão tá usando aí mediana na sense da 4X 91% que vai ficar perfeito Agora rapaziada mano, olhadinha e a WM Eu aconselho vocês colocar a opção de vocês aí se você joga de ALP mano Coloca a sensibilidade de vocês porque vocês sabem que eu não jogo de ALP Mas pra mim aqui tá padrão mano Tá 50% aqui na olhadinha e na WM Beleza rapaziada? Como eu já disse, eu aconselho vocês colocar aí a WM e olhadinha A configuração de vocês aí da sense que vai ficar perfeito E rapaziada mano, eu vou tá passando aqui já já geral para vocês Mas antes quero falar aqui mano do aplicativo Kawai Se vocês não tem baixado esse aplicativo ainda mano Vocês tão perdendo bastante tempo de tá gemando sua conta De tá comprando aí as suas coisinhas rapaziada Porque o aplicativo mano tá dando muita grana, muita grana mesmo rapaziada Ainda semana passada o aplicativo tava dando 4 mil reais Pra você estar convidando apenas 25 amigos rapaziada E creio que muita gente perdeu essa oportunidade Mas essa semana rapaziada, tá com promoção lá Se vocês convidarem amigos Vocês vão tá ganhando por cada amigo até 60 reais Então já começa aí com algum saldo na sua conta Usando aí meu código promocional que vai tá nos comentários Se quiser ou na descrição E lá também vai tá o link mano Do aplicativo Kawai pra vocês tá baixando Não precisar vocês lá na Play Store Pesquisar tudo mais lá, beleza? É só vocês clicar no link mano Baixar o aplicativo Kawai E usar meu código promocional pra vocês começar com algum saldo na conta de vocês E assim mano, vocês vão conseguir ter uma conta gemada Ou até mesmo comprar uma conta ali mais daorinha Com calça gelical, todos os passes Meu parceiro, tá ligado? E comprar um celular novo, o que for rapaziada Então não perde tempo rapaziada E tropa, na geral mano Vocês vão tá usando aí na sensibilidade de hoje É 98%, sei que vocês tão esperando até agora mano Pra pegar a geral Então vocês vão tá usando aí na geral Que comanda quase tudo a mirei mano Em 98% Mas a geral rapaziada Como eu falo sempre em quase todos os vídeos de sensibilidade aqui mano Vai de ajuste, beleza? No meu celular vocês tão vendo que tá dando só capa rapaziada Com a sensibilidade Já no de vocês rapaziada Se caso ficar passando demais da cabeça A geral vocês diminuem um pouquinho Já se caso não ficar grudando no coco mano Só grudando peitão Vocês aumentam aí pra 100% ou 99% Que eu creio que ia ficar perfeito E rapaziada mano Vou tá passando aqui as DPI pra vocês Sei que muita gente tá na espera aí da sensibilidade Já passei Agora vou tá passando aqui pra vocês as DPI Cara, pra tu que tem um celular que não suporta DPI Mas só que quer aumentar a sensibilidade Ou tu tem um celular que pega DPI Mas só que tu não quer usar DPI Pra não prejudicar ali o celular Mas na minha opinião rapaziada DPI não prejudica o celular Beleza? Na minha opinião Não sei nem de vocês rapaziada Não tô aconselhando vocês Colocar DPI nem nada Só tô passando aqui pra vocês Mas tropa Pra vocês que querem aumentar a sensibilidade O celular de vocês Pra vocês que não gostam de usar DPI Ou o celular não suporta Eu aconselho vocês Tarem nas configurações O celular de vocês Tarem procurando por tamanho de exibição Ou tamanho da fonte E tá diminuindo rapaziada Vocês diminuem o tamanho Que vocês conseguirem o máximo Vai tá aumentando bastante A sensibilidade do celular de vocês Beleza? Então faz isso que vai tá aumentando a sensibilidade E assim você não é preciso colocar DPI Agora rapaziada Pra vocês que tem um celular Que suporta DPI Vocês gostam de usar DPI Mas só que não é aquela DPI Acima dos 600 Vou tá te indicando aqui mano Tu vai tá usando 561 de DPI Com acessibilidade Que vai ficar perfeito Agora tu mano Que quer ser aquele pro play Insano da movimentação Black 4.4 Insta play ali rapaziada Vocês vão tá usando aí 738 de DPI Já trouxe essa DPI aqui no canal Em outra sensibilidade Mas com essa sensação Deu perfeita também A DPI rapaziada Depois dessa nova atualização E cara eu trouxe novamente aqui pra vocês Essa DPI Mas só que a DPI mediana ali Que eu passei pra vocês é 561 Nunca trouxe aqui no canal É a primeira vez E tá perfeito com acessibilidade Beleza? E tropa mano Agora pra vocês mano Que quer se acostumar com acessibilidade Eu aconselho vocês a se acostumar rapidão Com acessibilidade mesmo Que eu falso sempre Faça É vocês vão tá fazendo o que mano Vocês vão tá indo no modo treinamento Fazendo pelo menos ali É 10 15 minutinhos ali De treinamento com acessibilidade Vocês vão ver todos os pontos Que acessibilidade tá errando ali Se caso tiver passando demais na cabeça Ou grudando muito o peito Vocês fazem aqueles pequenos ajustezinhos Que todas as acessibilidades tem que dar Claro né rapaziada Todas as acessibilidades que a gente vai tá passando pra vocês Que vai ficar perfeita Vocês tem que dar qualquer ajustezinho ali mano Ou seja na acessibilidade Ou na DPI Beleza e assim vocês vão tá treinando mano Com muito fácil rapaziada Com muita facilidade Vocês vão tá conseguindo pegar a manha da acessibilidade E tropa mano Se vocês gostaram da acessibilidade aí Desse vídeo já deixa o like mano Se inscreve no canal que é muito importante Toma rumo aí a 55k de inscritos Então já se inscreve Ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro Todos os vídeos que eu trago aqui no canal Também comenta aí qual é a marca da história de vocês Pra eu tá sabendo aí mano Trazer conteúdo sempre direcionado à história de vocês Beleza então eu tô ficando por aqui Valeu Fui e até o próximo vídeo Fui de Cristo Fui de Cristo Fui e aí Fui e aí Fui e aí Fui e aí